Calypso Rai, Calypso Rai, Calypso Italiano Calypso Si, Calypso Si, Calypso Si Tiriano Calypso Rai, Calypso Rai, Calypso Italiano Calypso Si, Calypso Si, Calypso Si Tiriano Fui dançar na Itália a tarantela Numa linda festa, ai que emoção Na vela voce moja vela Invadir o meu coração Calypso Rai, Calypso Rai, Calypso Italiano Calypso Si, Calypso Si, Calypso Si Tiriano Nunca mais eu pude esquecer O belo ragazzo do meu cuore Lá na Itália agora eu vou viver Lá encontrei o meu grande amor Calypso Rai, Calypso Rai, Calypso Rai, Calypso Italiano Calypso Si, Calypso Si, Calypso Si Tiriano Calypso Rai, Calypso Rai, Calypso Italiano Calypso Rai, Calypso Rai, Calypso Rai, Calypso Rai Tchau, tchau.